Então o objetivo da aula de hoje é a gente mostrar como é que vai funcionar a implementação de herança dentro de um programinha usando C-Sharp para que a gente entenda como é que funciona essa relação entre as classes. Então a gente vai lá no nosso projeto Visual Studio, vai dar um new project. Vamos lá para um projeto de Class Library, que vai ser o projeto 2017 a nossa aula. A gente vai ter aqui aedb.herança.modium. O nome da solução é aedb.herança, o nome do projeto é aedb.herança.modium. Criar o diretório para a solução, ok. Bem, a primeira classe que a gente vai construir é essa super classe aqui. Vou construir ela como fornecedor e a gente vai aí com o public int-código, né? public string nome, get set, public opa, public string nome, get set, public opa, string endereço, endereço, get set, public string, bar, get set. Aqui a gente está ignorando que deveria ter uma classe para representar bar e cidade, public string, etc. A gente esqueceu o número, né? Colocar o número da residência aqui também. Número. Extring, etc. Isso existe aqui no site ou não está aí? O site da cidade de, está aqui no site, a gente está aqui no site. E é comum também ter o complemento. Agora uma coisa para a gente pensar, porque a gente chama o número da casa de números e ele pode ter letras. Um número pode ter letra, essa foi uma boa. Se você usar a base 16, inclusive ele pode. Beleza, a classe tem um construtor. Então, nosso segundo passo. Esse aqui é o construtor da classe. Não é obrigatório ter construtor vazio, ele cria naturalmente. O construtor é quando você dá o new na classe e ele vai executar esse cara aqui. Toda classe tem um construtor padrão, vazio, é porque a gente não declara normalmente, porque o ambiente cria para a gente, mas ele executa sempre esse cara aqui que é o construtor. Tem o mesmo nome da classe e é o método. Bem, o próximo cara que a gente vai criar é o pessoa física. Bem, aqui é a sintaxe de herança. O .NET não aceita herança múltipla também, você só pode herdar de uma classe, diferente do C++ que aceita herança múltipla. O Java também não aceita herança múltipla, você não pode herdar de vários. Mas você pode implementar uma interface e herdar de uma classe, não tem problema, ele aceita fazer essas duas coisas. A implementação de interface e herança de classe, mas herança é só de uma. Herda de fornecedor, aí aqui a gente vai... Se inscreva no canal, tchau! Se inscreva no canal, tchau! Se inscreva no canal, tchau! Se inscreva no canal e ative o sininho, tchau! Obrigado. Bem, aqui a gente vai dar um new nela, vamos ver se eu vou ter o erro que eu quero. Deixa eu abrir um outro projetinho aqui, que vai me ajudar. Qual que é o grande lance aqui? As propriedades do MyBase estão disponíveis para você acessar, por dentro do objeto. Exatamente, ele está disponível. Quando você cria um construtor, você pode dizer que esse construtor aqui, a sintaxe é essa. Ele vai dar um new no base. O construtor herda de base, que é o construtor que está no fornecedor. Quando você instanciar esse cara aqui, ele vai instanciar esse. Se você não criar nenhum dos construtores, ele faz automático. Mas se você criar um construtor aqui, por exemplo, public fornecedor. que esse construtor aqui receber, vamos lá. Esse cara aqui vai receber o código, vai receber o nome, vai receber o endereço, vai receber o número. É só para identificar, porque eu não posso colocar o mesmo nome do atributo do objeto, entendeu? É de parâmetro esse Pzinho, eu não posso colocar o mesmo nome do atributo aqui, se não eu perco acessos atributos, entendeu? P complemento, string p bar, string p cidade, deixa eu ver qual que falta aqui, string UF telefone e e-mail ramal. Beleza? Mas é tudo com o Pzinho na frente para não ficar com o mesmo nome. Aí, quando usar esse construtor aqui, você vai atribuir nos objetos internos, nos atributos internos, esses valores. E aí, depois, ferramal, abriu, fechou, você vai atribuir lá no código, como é que ele nomeia? Código igual a Pcódigo, nome igual a Pnópolis, endereço igual a Pnópolis, bairro igual a Pnópolis, endereço igual a Pnópolis, bairro igual a Pnópolis. Aplausos Aplausos Obrigado. Foram todos? Código, nome, endereço, número, par, cidade, complemento, efe, telefone e-mail e ramal. Beleza. O que esse construtor aqui faz? Esse construtor aqui recebe os valores e já atribui direto ao objeto quando você dá o new. Aqueles métodos que tem assinatura quando você dá o new, você acabou de criar um para você, que ele já vai receber os valores direto no new. E aqui, quando você fizer o construtor da herança, você pode fazer um construtor que também faça isso. Oi. A base é a classe que eu estou herdando. É essa classe aqui, fornecedor. Pessoa física está herdando a fornecedor. Está diferente. Está diferente. Isso. Agora eu vou pegar essa assinatura aqui. Essa assinatura de método. Vou jogar aqui. Juntamente com os demais atributos. CPF, RG... Opa. Esqueci algum? Esqueci o sexo. Sexo vem depois de RG. Beleza? Aí quando você herdar da base... O que acontece? Qual que é essa sintaxe? Pessoal, está com muito ruído. Eu estou com dificuldade, tá? Gostaria que fizesse silêncio. Quando você herda da base, significa o quê? Quando você instanciar essa classe, ele vai instanciar esse método da base. Só que quando eu instanciar esse, não interessa instanciar o construtor em branco da base. Interessa instanciar qual construtor? O construtor que receba as assinaturas. Está vendo? Os dois construtores da base estão aparecendo aqui. O construtor padrão e o construtor que a gente criou com as assinaturas. Então a gente vai passar os parâmetros que eu estou recebendo para a base. O que pertence à base. Agora os demais que eu estou recebendo aqui pertence a esse cara. Só pensa em sexo, hein cara. Porra. Tenho sexo, tenho sexo. Não para de pensar nisso e faz mal, hein cara. Então, tudo o que eu tenho que usar da base, eu tive que fazer. Fazer essa referência ao base e tudo que eu usar dessa, eu fiz dessa. Esse construtor aqui é o construtor padrão da base que a gente criou aqui. Vai fazer o que está aqui, ó. E esse outro construtor, ele faz também o construtor da base que é esse construtor aqui, ó. Você conseguiu vincular as duas coisas da herança para a base. Agora, qual que é o grande lance? A gente entender como isso funciona na prática. Vou criar aqui um projetinho Windows Forms, só para a gente ver. Vamos criar um Windows Forms, vai chamar aedb.herança.view, né. Onde a gente vai criar aqui o nosso... Podia criar um projetinho de teste, mas eu preferi criar o Forms para a gente testar. É o FRM testa herança, né. Demonstração de implementação de herança. Vamos lá. Vamos colocar um botãozinho aqui. Esse aqui vai ser o BTN Pessoa Física. Beleza. Pessoa Física. Tem que fazer a referência, né. Muita gente esquece de fazer referência. E aí sofre por algumas horas porque aqui não aparece. Vamos fazer referência ao projetinho da Model, só para a gente testar. Show. E agora... Vamos testar aqui... A Pessoa Física. Vamos dar um Use. A EDB. O que acontece? Se você pegar o fornecedor direto... Você vai ver os dois construtores dele, tá vendo? Só que você vai ter acesso somente aos métodos definidos para a superclasse. Ó. São os métodos definidos para a superclasse. Que são esses caras aqui que a gente implementou. Né. Só que a gente quer instanciar a pessoa física para ter acesso além desses caras aqui, Esses caras aqui. Então a gente vai pegar aqui ó. Pessoa Física. Ó. PF. Igual mil. Pessoa Física. Ó os construtores que a gente criou lá ó. Tá vendo? Esses são os construtores. Olha o acesso aos atributos. Então todos os atributos, inclusive da superclasse. Então quando você fala que é herança... Na verdade, é como se você tivesse criado um objeto só enorme. Ele é pessoa física, mas ele é também fornecedor. Você tem acesso, por exemplo, ao atributo código. Ao atributo nome. Que pertencem a quem? Pertencem a superclasse. Né. Mas você também tem acesso ao atributo CPF. Ao atributo RG. Que pertencem... Que pertencem... A classe herdada. A classe... Especializada, né. Então esse é o grande lance da herança. Você consegue criar... É... Objetos... Que tem ambas as características... Aonde você vincula... O filho... O especialista com a superclasse. E aí quando você acessa um construtor diferente, igual a gente fez... Que é, por exemplo... É... Vou criar aqui... OPF1... Igual a new pessoa física. É esse outro construtor. Tá vendo? Vou passar os valores. Beleza. Já vai direto. Que? Pessoa... Pessoa... Isso. Não tá não. Tá certinho. É porque não tem o mesmo nome aqui, ó. Ah, OPF1, né. Que você quer. Tá muito tertalista, hein. Vamos continuar aqui, ó. E aí... São os atributos da pessoa física vinculados com a pessoa jurídica que a gente fez. Vinculados com o fornecedor. Desculpa. Poderia, datetime.nl Isso, poderia Que é tipo datetime Então esse cara aqui É um outro APF que foi instanciado Então vamos executar passo a passo aqui Pra ver o que ele faz Set Startup Project Vamos entender aqui o que ele faz Se não tiver nenhum erro Mandamos executar Ele foi lá instanciar a pessoa física Ele entrou lá Na classe pessoa física E vai mandar instanciar A base da fornecedora Instanciou as duas Beleza Atribuiu o código Atribuiu o nome E tá lá os valores Código, nome Show? É como se fosse um objeto só Na verdade Com todos esses atributos Olha lá Quando você divulga Aparece o base E os outros atributos Tá na base Primeira coisa com o APF1 Que agora a gente vai instanciar Olha lá Você instanciou passando os atributos Só que ele vai instanciar a base Passando aqueles valores Aí colocou os valores na base Retornou E colocou os valores Na original Tá lá O funcionamento Da herança Quando você for fazer A outra classe Que é a pessoa jurídica Do nosso modelo Pessoa jurídica Ela também herda De fornecedor Correto? E ela vai ter os atributos PublicString CNPJ Get set PublicString NonoFantasia Get set PublicString Inscrição Estadual Get set E publicString Inscrição Municipal Get set Beleza? E aí A gente vai ter a mesma coisa O construtor Pessoa jurídica Que ele tá herdando Ele vai executar O Base E o outro construtor Vai ser Igualzinho O da pessoa física Só vai mudar Os atributos Pertencentes A pessoa Jurídica Calma aí Aqui a pessoa jurídica Vai mudar os atributos Aqui Que era CPF RG Que passa a ser os atributos CPF CNPJ O MyBase é o mesmo Que você tá herdando E aqui E aqui Não tem esses caras Beleza? E a gente criou aqui O nosso modelo de herança A gente agora vai testar A herança Da Pessoa Opa Da pessoa BTM Pessoa jurídica Tem que desligar Tem que desligar aqui Quando você copia um botão Ele traz o O evento que ele tá vinculado Você tem que desligar esse cara Pra ele criar o seu Ele crê Aí aqui a mesma coisa Pessoa jurídica Ó PJ É igual A new Pessoa jurídica Aí tá lá Todos os atributos Pertencentes ao fornecedor E A pessoa jurídica Como por exemplo O código E os atributos específicos dela O código é numérico Desculpa E a mesma coisa Se você utilizar o construtor Usar o construtor Usar o construtor Pessoa jurídica OPJ É igual a new Pessoa jurídica E tem o outro construtor Que a gente também criou Que recebe Os valores Os valores Caramba CNPJ Forme fantasia Inscrição estadual Inscrição municipal E assim a gente instanciou O nosso OPJ Oi Oi Esse Um aí É o que? O que? Esse um aqui? É outra variável Não pode ter o mesmo nome Da de cima O que? Olha só Já criei a variável OPJ Não já? Eu não posso Criá-la de novo Com o mesmo nome Entendeu? Tem que ser OPJ 1 Entendeu? Isso aqui é outro objeto Esse aqui é um objeto Esse aqui é outro Então Eu estou instanciando ele É outro objeto Que eu estou instanciando De outra forma Estou usando outro construtor Lembra que a gente criou Dois construtores? Olha A gente criou O construtor Que não leva nada E o construtor Que recebe uma assinatura Então A gente está fazendo Aqui dessa forma A gente instanciou A primeira vez Com o construtor Que não leva nada E com o construtor Que leva Os atributos Já para dentro Do objeto Uma vez São dois caras São dois caras diferentes Passou os atributos Passou os atributos Passou os atributos Esse cara aqui Passou a ter Os valores na base Que a gente passou E os valores dele Que a gente passou Beleza? Esse outro Instanciou Instanciou a base Passou os valores Retornou Passou os valores Retornou E esse cara aqui Está todo carregado Com os valores Que a gente passou Pela assinatura do metro E a base Também está toda carregada Com os valores Que a gente passou Na assinatura do metro E a gente criou O nosso modelinho De herança Baseado Na modelagem Que a gente fez Dentro do ASTAR Implementamos ela Dentro do Visual Studio